Um exemplo do street shopping aqui em Guarulhos é o Papai Magazine. Aqui é uma loja enorme que você encontra confecção, moda jovem, calçados e artigos esportivos, certo Marcelo? Certo. O preço aqui tá bom? Tá bom o preço. E ainda valendo, você pode pagar com seu cartão Credicard Mastercard o preço à vista ou parcelado em até 3 vezes sem entrada. Moleza, né? Agora eu vou mostrar preço aqui nas camisetas. Camisetas de excelente qualidade, essas daqui são da Jeffrey. Isso. Tudo. Quanto? Cada uma? R$ 990. R$ 990. Essa gola polo, tem essa outra gola careca, listrada, tem várias camisetas por R$ 990. Olha só, cada uma mais transada que a outra. E essa aqui da Novas Tendências também o mesmo preço. R$ 990. Em malha, R$ 990 cruzeiros reais em várias cores pra você escolher aqui no Papai Magazine. Preço de papai mesmo pra filho. Aqui você encontra um bermudão com cordinho, olha só que transado pra você ir pro verão, hein? Quanto tá saindo, Marcelo? R$ 1.490. R$ 1.490. R$ 1.490. R$ 1.490. Tem azul com bege e tem verde com bege pra você escolher. Agora pra cá eu quero passar pra uma oferta especial, já aproveita pro dia das crianças. Aqui tem o tênis Míconos. Olha, bem gracinha mesmo, hein? O preço, Marcelo? R$ 1.290. R$ 1.290. E esse outro fofinho, que tem cano baixo e cano alto? R$ 990. R$ 1.290 a preço muito barato e ainda você pode pagar com seu cartão Credicarmacecar. O preço à vista ou parcelado em até três vezes sem entrada. Papai Magazine fica na rua Dom Pedro II. Na rua Dom Pedro II, 134 e 138 no centro de Guarulhos. No centro de Guarulhos. E vai ter estacionamento também pertinho pra você estacionar por duas horas de graça. Aproveita, Papai Magazine. E vai ter estacionamento também para você estacionar por duas horas de graça.